Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal E hoje é um dia de chuva Voltou a fazer um pouquinho de frio aqui em Maringá E também a chuva E chuva pede o que? Chocolate quente, café quente, chá, um docinho pra acompanhar e um bom livro Então, no vídeo de hoje vocês vão passar o dia comigo E nós vamos fazer o que? Ler E mais do que ler, eu quero ler, terminar um livro que eu tô lendo Eu quero arrumar a estante com vocês E começar a separar alguns livros dessa minha estante aqui Que eu vou levar pro meu estúdio novo Ou seja, só vamos fazer coisas legais, entendeu? Porque eu amo dias de chuva Pra quem trabalha em casa, são dias que a gente precisa ser muito disciplinado E eu, como uma boa pessoa disciplinada, vou fazer o que o meu trabalho tem de melhor Ler e mexer com livros Amanhã eu faço a parte burocrática Emitir nota, responder e-mail, pagar fornecedor Hoje, hoje eu vou fazer só a parte boa E vou gravar tudo pra vocês, entendeu? Porque eu sei que vocês gostam desse tipo de vlog Quer dizer, eu espero que vocês gostem Porque eu tô amando esse tipo de vídeo, entendeu? Então vamos lá Tô animada Só pra vocês entenderem Olha a bagunça que tá essa minha estante Eu tenho muito livro repetido É livro pra guardar na estante Tem coisa aqui dentro também Que eu preciso arrumar Mas, primeiro Já tô arrumando aqui meu espaço de leitura Então tem flores, tem vela Tem um chá Eu tô amando tomar chá de hibisco Tá muito gostoso E agora eu vou pegar o docinho Pra torturar vocês um pouco Mas antes, deixa eu mostrar o livro que eu vou ler Já estou aqui com o meu Kindle Vou mostrar pra vocês a minha leitura Incêndio Da Sara Fidelis Falta muito pouco pra eu terminar Eu já tô em 50% do livro Então eu acho que eu termino hoje E, gente, tá sendo uma experiência de leitura Muito, muito, muito doida Eu já li vários livros da Sara Fidelis Eu acho que eu já li Praticamente todos os livros da Sara publicados Eu não devo ter lido, talvez, dois Sei lá Mas eu já li quase tudo que ela publicou E esse livro tá sendo, assim, muito emocionante pra mim Primeiro porque eu achei que ia ser um romance clichê sensual Eu acho que a Sara Fidelis, pra quem conhece ela Vamos deixar algumas capinhas De alguns dos livros publicados pela autora aqui no Brasil Vamos deixar as capas pra vocês verem Pra quem conhece ela Ela tem, sei lá, três vertentes de escrita Tem os romances que são fofinhos, clichês Que aquecem o nosso coração Tem os romances que também aquecem o coração Mas que focam muito, muito, muito na sensualidade Muitos foguinhos Muitas pimentinhas E tem os romances que tem tudo isso Mas que também focam muito pro drama Quando ela lançou esse livro aqui Com esse título É essa capa Esse moço mascarado que tem na capa Tá botando a capa em destaque aí, Betta Pro povo ver um homem mascarado? Então, quando eu vi esse homem mascarado Eu pensei Vai ser o quê? Um hot Um hot clichê ali Do jeito que a gente gosta, entendeu? Gente 50% do livro A gente tem só emoção, sabe? Assim, é... Meu Deus É muito, muito drama É um romance com várias facetas Aqui a gente tem dois personagens Que se conhecem quando eles têm 17 e 16 anos A forma como eles se conhecem Meu Deus do céu Que desesperador Eles se conhecem Já tem uma super conexão E de repente tem uma mega tragédia Que vai mexer muito com os dois E que vai deixar sequelas físicas e emocionais nos dois E aí eles vão passar nove anos separados Nove anos separados Porque ela foi raptada Acabou sendo vítima do tráfico humano E passou todos esses anos Sendo abusada de inúmeras maneiras Emocionalmente e fisicamente Em contrapartida Nosso protagonista achou que ela tinha morrido Então a esperança dele Era de se vingar E ele contratou detetives Contratou um monte de gente Pra tentar matar Ou se vingar Ou prender a pessoa Que foi responsável Pela grande tragédia Que mudou a vida dele E das pessoas que ele ama O que acontece é que Nesse meio de querer se vingar Ele vai acabar descobrindo Que ela está viva Só que a única forma De ele tê-la de volta Estamos falando de um cartel Com muito poder De tráfico humano A única forma É ele participar disso E ir comprar ela Porque ela está sendo leiloada E gente, é muito triste É muito triste Porque a forma como o leilão é feito A angústia que ele está sentindo Tudo que ele quer É chamar a polícia Pra tentar resolver Mas ele sabe que Isso pode colocar a vida dela em risco Ele está apavorado Ele está desesperado Enfim, gente É assim Muito drama Altas emoções A parte que eu estou do livro agora Ela está aprendendo a aceitar O fato de que ela está livre Só que a grande questão é que Ele fez todos esses paranauê Pra, né Deixar ela livre Só que ele usa uma máscara Sempre Ele sempre está De máscara E não conta pra ela Quem ele é Ele não conta pra ela Que ele é aquele rapaz Do passado Sabe? Então assim, gente Então assim É um livro que fala Sobre assuntos muito pesados É por isso que está sendo Bem emocionante pra mim Confesso que teve duas cenas Que me deu muito gatilho É porque fala Sobre abuso Sobre violência Sobre tráfico humano Como eu já falei pra vocês São temas pesados E exatamente por isso Eu estou achando muito bonito Não ser um livro De romance Não é sobre os dois Se apaixonando É sobre os dois Recomeçando É sobre os dois Perdoando Ai, eu acho que o clínio é de hoje Clínio é de chuva É disso, entendeu? Então vamos terminar Essa leitura aqui E aí eu vou falando pra vocês E depois a gente vai arrumar Estante E é isso Hoje vai ser um dia bom Fiquem com essa visão Entendeu? Do meu bolinho de chocolate Que tá bem fininho Mas é que era essa mesmo A intenção Meu bolinho de chocolate Entendeu? Com castanha Com alguns chocolates também Porque eu sou filha de Deus E o barulhinho da chuva Que vai acompanhar a gente Hoje na nossa leitura E uma coisa pra você Você que conhece Sara Fidelis Esse nome aqui Teseu Te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa É isso aqui É isso aqui Ai, Deus Oi, gente Vai passando os capítulos Vai passando os capítulos E eu só consigo pensar Quando esses dois vão ser felizes Entendeu? Porque se não bastasse toda a tragédia Da vida deles Eles ainda acham que são irmãos Entendeu? E não é possível que eles sejam irmãos Porque Ai, meu Deus Que tristeza Não, sério Não Tô aqui Por quê? Segurando o choro Porque não vou chorar de novo Eu já chorei Alguns capítulos atrás Me recuso a chorar de novo E assim Não sei mais o que fazer Entendeu? A não ser terminar esse livro E é isso Entendeu? Eu seguirei aqui lendo Sofrendo com esses dois E é isso Muito sofrimento Muito sofrimento Quando que os humilhados Serão exaltados nessa história aqui? Quando? É o que fico questionando Ah não, gente Sério Eu vou mandar uma mensagem Pra Sara Fidelis agora Eu não acredito nisso Eu não Sabe o que isso aqui tá aparecendo? Novela turca Você ama novela turca? Deixa aqui nos comentários A minha mãe A minha mãe ia amar Esse livro aqui Entendeu? Mãe, se você está assistindo esse vídeo Esse livro é para você Porque é cara de novela turca Ou de dorama Sabe? De dorama Quando as coisas parecem que vai dar certo Não dá Ai não Eu não acredito Eu tô arrepiada Eu tô arrepiada Ah não, Sara Por que você fez isso? Ah, eu não vou chorar Eu não vou chorar Novela turca Tá bom? Novela turca Cada capítulo é um episódio Todo episódio termina Ou começa com uma bomba E quando a gente acha que vai dar certo Não vai dar Entendeu? A gente tem que sofrer um pouco mais Sara, eu vou te mandar um textão agora no Whatsapp Você me espera que eu vou te mandar um textão no Whatsapp Por que você fez isso com o meu coração? Entendeu? Pra quê? Vou ler Vou terminar Depois venho e falo com vocês O que você está fazendo? Matando a saudade que estou da sua boca, Bela Dia 2 nesse vídeo O que acontece? Terminei o livro Eu terminei ontem mesmo Mas não deu tempo de gravar pra vocês E gente Incêndio Foi uma grande surpresa para mim É um livro que eu não esperava Que ia ser dessa forma E que realmente foi extremamente surpreendente Muitas emoções E diferente de tudo que eu já li da Sara Fidelis É um livro recomendado pra maiores de 18 anos Então já vamos deixar isso claro E ele não tem essa classificação indicativa Por ter cenas explícitas de sexo O que na verdade Não tem nesse livro O romance É extremamente fofo A verdade é que essa classificação indicativa É por causa dos gatilhos dessa história E até uma das primeiras páginas do livro Logo depois da capa Já aparece uma carta da autora Falando alguns dos gatilhos E dos temas delicados Que são abordados nessa história Pra preparar o leitor Eu acho que o livro da Sara Fidelis Que mais chega perto de incêndio E que até tem uma ligação com essa história É Teseu Se você lê o Teseu A probabilidade de você gostar de incêndio É muito, muito, muito alta Porque aqui as histórias Elas têm essa mesma pegada De personagens machucados Personagens que sofreram Uma grande decepção com a vida Que passaram anos separados Passaram anos lutando por um amor E de repente vão ter ali Uma segunda chance pra amar Mas ainda assim São livros que falam sobre temas delicados Aqui em Teseu a gente vê muito sobre adoção Sobre abandono parental Sobre morte Sobre luto Agora em incêndio Os temas são mais difíceis Porque fala sobre abuso psicológico e físico Fala sobre tráfico humano Fala sobre violência Tem cenas de violência Muito explícitas E temos aqui dois personagens maculados A mocinha ficou nove anos A mercê de homens violentos e abusivos E o protagonista masculino Ele sofreu uma grande tragédia na pele Ele traz marcas na pele Não é à toa que ele usa uma máscara No rosto Por algo que ele viveu E por um dia Uma noite em específico Que acabou com a família inteira dele Então assim Os dois estão muito machucados Mas a emoção aqui desse livro É que quando eles se encontram Tudo que eles querem é recomeçar Eles querem uma nova chance de recomeçar Mesmo que o passado esteja ali presente Que o passado não os deixe esquecer Eles merecem isso Todos nós merecemos E é muito bonito ver como a autora constrói isso Como ela mostra as dificuldades As dores Trabalha com aquela ideia De que o amor cura O amor salva Mas ao mesmo tempo Fala de terapia Fala de suporte Fala da importância de você ter alguém Para te ajudar a recomeçar Então é muito bonito Muito fofo Muito emocionante O romance como um todo Mas de novo Não se deixem enganar Às vezes esse homem mascarado na capa Esse título Podem te dar aquela ideia De ser um livro sensual E não gente O foco aqui é O drama Pelo menos eu senti Que até os 50% do livro É drama É tristeza Ter algumas cenas bem explícitas De violência E que assim Nossa gente Como eu chorei E depois desse 50% É que realmente Entra a parte de fofura Do livro Daí tipo Virou muito fofo Muito, muito Você só quer que o casal fique juntos E tem aquela coisa De que tem um motivo ali Que eles não poderiam ficar juntos Mas você leitor Sabe que eles estão enganados Então que eles podem sim Ficar juntos E aí você torce por eles E tem uma parte familiar Muito legal Tem eles viajando pela Itália Por cenários lindos Falando de cartas para Julieta Que é um dos filmes favoritos Da mocinha Então assim Tem elementos muito fofos Depois dos 50% do livro Me lembrou um pouco A construção dos livros Por exemplo Da Colin Hoover Como Um caso perdido Que fala até né De temas um pouco parecidos É assim que acaba Por causa do abuso O lado feio do amor Que são todas histórias Que vão trazer pra gente Relacionamentos amorosos Mas que não focam Necessariamente no romance Focam nos personagens quebrados Tentando recomeçar E exatamente por isso Tem muitas cenas descritivas De tristeza De dor De violência Emocional e física Então nossa gente Como esses dois Sofreram Eu gostei muito 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 do romance Achei o casal super fofo Ele né Ficou 9 anos na Itália Então ele tem toda aquela coisa De chamar ela De amor e mio De falar sabe Palavras italianas De brigar com ela Porque ela corta O macarrão no meio Quando na verdade O macarrão espaguete Não pode cortar no meio A cena dele fazendo gelato Foi tipo assim Tudo pra mim Só que O livro tem muito drama Então os primeiros 50% Com todo o drama Que é descrito aqui Foi uma leitura pesada Pra mim Sabe Me deixou assim Com o coração na mão Então já deixo aqui Avisado pra vocês É um livro assim Que começa com muito Muito drama Mas o romance fofo Vem aí Então vai muito Da vibe do leitor Se você gosta Dessas histórias mais dramáticas Que trazem temas difíceis Dolorosos Mas que tem um final feliz Essa leitura é perfeita pra você E com o bônus De que personagens de Teseu Aparecem E é muito legal isso Gente É muito legal O Tiago aqui Foi tudo pra mim Eu achei muito 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 legal Quando ele apareceu O Teseu Então quando ele aparece É muito legal Muito legal Então realmente Agora as histórias Os universos colidiram Eu espero que a autora Né Nos seus próximos livros Porque Incêndio Pelo que eu vi Vai fazer parte de uma série Então nós vamos ter Outros livros De outros personagens Secundários Dessa história Sendo escritos pela autora E vai colidir Muito Com o universo de Teseu E eu tô Ansiosíssimo Então assim Drama com romance Entendeu? É isso que você gosta Então o link do livro Tá aqui na descrição Aproveita que tá disponível No Kindle Unlimited Então é só você Clicar Embaixar Colocar no seu Kindle Mas atente-se ao fato De que tem alertas De gatilho Então leia a nota Da Sara Fidelis Que ela escreveu ali Logo depois da capa Nas primeiras páginas Do seu ebook Porque é muito importante Porque realmente É um livro Com vários gatilhos No final eu dei Quatro estrelas E estou com saudade De ler outros livros Da dona Sara Entendeu? O último livro Que eu li dela Antes de incêndio Foi esse aqui Pera que eu vou mostrar Pra vocês Lembra que eu falei Que a minha estante Estava toda bagunçada Né? Esses aqui Fomos alguns dos últimos Livros que eu li Quer ver? Cadê Sara? Esse aqui Foi um dos últimos livros Que eu li dela Era uma vez no século XXI E eu adorei Esse aqui é super fofo Bem comédia romântica Ele é aquele tipo de livro Que fala muito sobre amor Por romances de época Então eu adorei Adorei, adorei, adorei Mas agora Que eu li um drama da Sara Li uma comédia romântica Estou afim de ler um Com mais pegação E eu acho que vai ser Minha próxima leitura Pior é eu pondo o livro De volta aqui na bagunça Né? Mas eu vou arrumar isso aqui Vou colocar ele Na minha estante Junto com os outros livros Que eu tenho da Sara Que eu tenho Teseu Que eu tirei agora Pra mostrar pra vocês Ritmo envolvente Que a Julia ama Esse livro Porque tem a capa do bebê E que seja doce Que é o Acho que é o meu livro favorito Da Sara Apaixonada por esse aqui Olha quem chegou Pra vir fazer companhia Passou na caixa postal Pra pegar muitos livros Que isso? De café? Que bonitinho Onde você comprou? No The Kindle Você foi lá no The Kindle Sem mim hoje? Eu fui Mas eu vou comprar Ó Você vai fazer Vai fazer seu café novo Vamos mostrar pro pessoal Seu presente Do dia dos namorados E? E o que? Ó É isso é 70%? É Vou fazer o bolinho Você quer? Só que esse aqui é o de R&T Mas é pra pôr no meio Vou fazer meu bolinho então Pra gente tomar um cafezinho Você vai fazer café pra mim também? Porque eu tô com leite Eu vou comprar só uma xícara Ah Bom pessoal Não tá focando Então é Mas é isso aqui Aqui tá escrito alguma coisa Aqui dá pra ver Ah Agora dá Olha lá pessoal Esse aqui é o presente do Manuel Moedor de café Vai amor Moe nosso café Não Não vou moer Por que não? Porque eu vou gravar um Reels Ah Ah entendi Já vou doendo Tá bom Ó lá Meu bolinho tá assando Enquanto ele asse Eu vou arrumando minha estante O que que acontece gente? Estamos muito perto Da fase de montar A minha nova estante Lá No estúdio novo Então eu quero dar uma geral aqui Ver de fato Quais são os livros Que eu vou manter aqui Os que eu vou levar pra lá O que que eu vou doar Então eu vou aproveitar Esse momento pra fazer isso Mas antes Vamos escutar uma musiquinha Entendeu? Pra gente animar a estante Alegria Coisas que eu encontro na minha estante Por exemplo Eu tenho dois livros repetidos E nem sabia Eu tenho essa edição De O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo Que é linda E tenho essa aqui também Que é muito linda Essa foi a primeira E essa é a edição comemorativa Eu vou manter uma só, né? Porque é um livro que eu gosto Mas não ao ponto de ter duas edições Agora eu não sei Por exemplo Se eu vou levar essa edição lá pro outro Pra outra estante Ou se eu vou dar ela embora Outro livro, por exemplo Que eu tenho repetido Daisy Jones Eu tô com duas edições Mas é um dos meus livros favoritos Vale a pena manter, né? Uma edição repetida Pro outro escritório Vou levar Pra minha estante De novo Já tá ficando melhor Né? Ó Já tá mais organizado Eu tirei meus romances Estantes de banca Que eu vou gravar um vídeo Pro TikTok com eles Aqui eu tô colocando os livros Que eu vou fazer doação Que eu não vou mais ficar com eles Aqui tem os livros Que eu preciso colocar na estante E obviamente Não sei como vou fazer isso E esses daqui São os livros Que eu vou levar Pra minha estante nova Então começa a segunda tarefa Que é dar uma geral Aqui nessa estante Ver o que eu vou tirar Esse livro novo vai entrar Vou ter que tirar livro, né pessoal? Então a parte mais difícil De fato Da organização Vou colocar vocês aí Ligar o ar Porque ele deu calor E pra tristeza de vocês Sim eu vou subir Na cadeira que roda Pra mexer na estante Essa vocês ignorem Vocês sentem que vocês não estão vendo isso Uma coisa aleatória Olha o tanto de Lauren Que tem na minha estante Lauren Asher Lauren Blake Lauren Hyven Essa aqui Lauren Lance Sei lá Lance Sei lá Enfim Laura Kane Essa aqui que é L.A. Casey Que eu não sei se é a Laura Mas pelo que eu vi é a Laura também Enfim Uma coisa aleatória O tanto de Laura Que tem na estante Olha isso Enfim Essa pilha gigante aqui Ficou de livros Que eu vou levar lá pro escritório A maioria Ou são livros Que eu tenho repetido Ou são livros Que eu não li ainda E que Ou sei lá Por exemplo Esse eu já li Mas eu quero levar pra lá Esse box aqui De perdida Tá vendo Da Karina Risse Eu vou levar pra lá E eu vou arrumar lá Tudo no escritório novo Essa pilha aqui São livros Que eu vou dar embora Por N motivos Ou são livros Que eu não quero ler Ou são livros Que eu tenho repetido Já Tipo esses daqui Eu tenho repetido E aqui vocês vão ver Que tem muita fantasia Eu tirei muita fantasia Jovem Porque Enfim Acho que Não tô mais na vibe De fantasia Tão jovem Assim Eu tô preferindo Fantasia adulta E é isso Tirei alguns livrinhos E agora eu vou arrumar Os romances de banca Pra eu poder gravar E aí E aí Acabei já Olha lá gente A estante tá arrumada Né E organizei alguns livros Arrumei a pilha De romance de banca Que eu vou gravar A vídeo agora Meu lanchinho Usei o chocolate em gotas Que o Manu trouxe Pra fazer Meu lanchinho da tarde Meu café com leite E Olha a diferença Da estante Lá em cima Eu tenho alguns livros De edição especial Aqui eu tenho alguns clássicos E fantasias Aqui eu tenho livros Que eu já li Mas eu preciso anotar No meu planner E depois que eu anotar No meu planner É que eles vão Pra estante Aqui tem alguns livros Que eu quero ler Ou que eu estou lendo E Lá embaixo O espaço dos romances De banca E aqui Já tem mais recebidos Que chegou Vocês querem que eu abra Com vocês no próximo vídeo? Comenta aí E é assim que está o escritório A bancada também tá arrumada Agora eu vou comer meu lanchinho E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Uma mistura de leituras De organização No próximo vídeo do canal Vocês já vão começar A ver o nosso vlog Da nova estante E do escritório novo E do estúdio novo De gravação Vai ficar muito lindo Amanhã mesmo a gente Já vai atrás Já vai montar a estante Já vai atrás Do meu sofá Também Que eu quero pra lá Ai, tô muito ansiosa Então se inscreve no canal Pra não perder nada E deixa seu comentário Aqui nesse vídeo Porque isso me ajuda muito A saber se vocês estão gostando Desse tipo de vlog de leitura E é isso Ó Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau